Olha, a moto produto de furto em Iracemápolis é recuperada pela Guarda Civil de Piracicaba. Vai lá! Equipe 08 do Arrumu localiza um veículo. Vou conversar agora com Garrido para saber mais informações sobre essa ocorrência. Garrido, boa noite. Essa motocicleta aí que a gente está acompanhando agora, né, nas imagens, como é que vocês chegaram até ela aí e por que que chamou a atenção? Boa noite, Neto. A gente estava em patrulhamento pelo bairro Bosque do Lenheiro, na rua Pau Brasil. No final dessa rua a gente suspeitou de uma motocicleta encostada no local ermo, né? A gente foi fazer uma averiguação nessa motocicleta e a princípio o emplacamento dessa motocicleta estava constando como uma RD-135 de São Paulo. Porém, não se tratava dessa motocicleta, né? Era uma CB300 e olhando de perto da motocicleta, a gente conseguiu ver que ela tinha umas adulterações no emplacamento feito com fita isolante, que daí, feita a pesquisa do emplacamento verdadeiro dessa motocicleta, constava como uma CB300, produto de furto, na cidade de Iracemápolis. Pode gerar até multa para o veículo original, correto? É, exatamente. Se esse indivíduo passou com essa motocicleta em radares, sinal vermelho, onde tem a câmera de fiscalização, provavelmente é gerada uma multa para o proprietário da moto com a qual essa placa está sendo simulada. Mas é o tipo de motocicleta que eles furtam, adulteram o sinal para termos de pesquisa, consta como uma motocicleta legal. Porém, feita a pesquisa do emplacamento real dessa motocicleta, constava como produto de furto na cidade de Iracemápolis, isso há três dias atrás, e provavelmente, depois que eles já usaram, já bagunçaram bastante com essa motocicleta, ela foi abandonada aqui pelo local. Acabou abandonando o local, esse que já é conhecido também, né, Garrido? É, o bairro, ele é bastante conhecido por veículos abandonados, né, veículos que são produto de roubo, não só nas cidades vizinhas, como aqui na cidade de Piracicaba também. Quem que participou da ocorrência? Participou a equipe da Romu 08, GC Zayala, Garrido, Cabral e Aquino. Parabéns à equipe, parabéns à equipe da Romu, a viatura aí 08 da Romu, recuperando a moto que havia sido furtada aí na cidade de Iracemápolis, moto recuperada pela Guarda Civil de Piracicaba. Parabéns à ação da Romu!